Fala aí pessoal, aqui é o Vincent, esse é o Curta Cena, trazendo hoje outra lista de dicas pra te ajudar a escolher o que assistir. Eu separei 5 ótimos filmes que estão disponíveis lá no catálogo da Netflix pra você conferir agora mesmo. Confia que hoje só vai ter filmaço. Eu vou pedir pra você deixar aquele like logo no começo e se inscrever no canal que isso ajuda demais aqui no nosso trabalho, beleza? Pois então, bora começar! Diz aí, nada melhor pra abrir a lista de hoje do que um bom filme de suspense. Um crime de mestre coloca frente a frente duas mentes geniais num conflito intenso e cheio de reviravoltas. E é o seguinte, um senhor com inteligência acima da média chamado Ted Crawford, interpretado pelo excelente Anthony Hopkins, acabou de se tornar o principal suspeito de ter cometido um crime terrível contra a sua própria esposa. Só que tem uma questão, apesar de a suspeita sobre ele ser muito forte, muito clara, como você vai ver, não existem provas suficientes pra condenar o cara. Portanto, Willie, o Ryan Gosling, um promotor famoso por ter vencido 97% dos casos que participou, é escalado pra essa tarefa extremamente difícil de enfrentar o Ted no tribunal, nesse que promete ser de longe o duelo mais complicado da sua carreira. Só o que eu te digo é que vai ser uma briga acirrada, na qual é quase impossível adivinhar quem vai sair vitorioso, afinal de contas, o desfecho dessa história é bem surpreendente. Nossa próxima dica é um lançamento da Netflix que se baseia em partes, em pessoas e eventos da vida real. Munique, no limite da guerra. Hugh Legate, um inglês, e Paul Von Hartman, um alemão, se conheceram ainda jovens na universidade. Lá eles se tornaram amigos, mas depois cada um acabou seguindo o seu rumo, por caminhos no mínimo opostos, eu diria. O Hugh virou secretário do primeiro-ministro do Reino Unido, Neville Chamberlain, enquanto o Paul virou funcionário do regime nazi, sob liderança de ninguém menos que Adolf, ele mesmo. E tudo isso ocorre no final dos anos 30, quando o mundo todo se via à beira de um desastre iminente, e que prometia ser ainda mais destrutivo do que a Primeira Guerra Mundial. Dois amigos que se encontram agora em lados rivais, cada um tentando fazer o possível e correndo contra o relógio, para evitar que o pior aconteça. Outra história da vida real, só que agora se trata de um dos casos de sequestro mais impressionantes de que se tem notícia. Acredite em mim, a história de Lisa McVeigh. Lisa, interpretada pela Kate Douglas, leva uma vida bem complicada por causa da sua família. Ela tenta disfarçar no seu trabalho, mas não tem jeito, as coisas em casa estão indo de mal a pior. Eis que, durante uma noite, ao sair sozinha na rua, a Lisa acaba sendo vítima de um sequestro. Isso acontece lá para os oito minutos de filme, ok? Não é spoiler. Tá, mas por que eu disse que esse é um dos casos mais impressionantes que você vai ver? O que aconteceu de tão inusitado nele? Bom, a questão não tá no rápido em si, e sim no desfecho completamente inesperado que viria pela frente. Sério, o que aconteceu ali foi uma coisa que já parece até ter nascido como filme, de tão inacreditável que foi. Mas, repito, tudo que você vai ver, acredite se quiser, aconteceu de verdade, por mais absurdo e inimaginável que possa parecer. E aí, ficou curioso para saber do que é que eu tô falando? O filme tá lá na Netflix, mas aí vai um conselho, não leia a sinopse, beleza? Ela entrega muito mais do que deveria. Olha, nosso próximo filme, Se Prepara, entraria fácil em qualquer lista de histórias mais tristes, mais comoventes, daquelas que te dão o mesmo efeito de um tapa na cara ou um soco no estômago depois que você assiste. Baseado no clássico Meu Pé de Laranja Lima, a trama segue Zezé, vivido pelo João Guilherme Ávila, um menino de oito anos que, desde cedo, é obrigado a lidar com um ambiente bem violento e hostil dentro da sua casa. O seu pai perdeu o emprego e acabou se afundando no álcool e desconta em pancadas no seu filho toda a sua frustração. Além disso, o Zezé parece ser o bode expiatório oficial da família. Pois é, todo mundo xinga e bate no coitado sem dó nem piedade e nem se quer uma explicação. A ponto dele próprio começar a se considerar um fardo, se sentir desprezado por onde quer que ele passe. O seu único refúgio é um pé de laranja lima que ele conversa como se fosse um amigo imaginário ou algo do tipo e usa esses pequenos momentos para escapar da sua dura realidade. Você já deve ter notado que é um filme bem melancólico mesmo. Mas calma, o enredo é também lotado de boas mensagens e reflexões, principalmente com a chegada de uma pessoa que entraria inesperadamente na vida do protagonista. Anthony Suoff, interpretado pelo Jake Gyllenhaal, ingressa no campo de treinamento do exército dos Estados Unidos. Ali eles estão se preparando para servir nada mais nada menos que na guerra do Iraque. O termo soldado anônimo define perfeitamente a situação daqueles homens. Uma vez lá dentro, o seu nome, seus pensamentos, a sua identidade, nada disso importa. Muitos deles nem sequer sabem qual o real motivo por trás daquela guerra. Mas eles estão lá se submetendo a exercícios sufocantes que extrapolam o limite do ser humano, sendo humilhados dia e noite pelos seus superiores e ainda assim dispostos a dar o sangue em batalhas muito mais traumatizantes do que qualquer um poderia imaginar. Sim, é um filme de guerra, porém com uma abordagem bem diferente, quase que documental, mostrando acima de tudo como o psicológico desses soldados vai sendo destroçado diariamente desde o seu treinamento até, é claro, as vias de fato do combate. Pessoal, deixem aí nos comentários quais desses filmes de hoje vocês já tinham visto e quais deles mais chamaram a sua atenção. Outra coisa que eu gostaria de perguntar, vocês viram que eu tô toda semana postando uma lista separada por gênero, né? Melhores filmes de suspense, melhores de ação, de ficção científica. Então me conta aí qual gênero você gostaria de ver numa próxima lista. Só filmes de comédia, só filmes de drama, aí pode ser também um tema bem específico, beleza? Filmes de sobrevivência, filmes catástrofes, suspense psicológico, toda ideia é bem-vinda. Pois, se o conteúdo foi útil, por favor, deixe seu like, se inscreva no Curta a Cena. Por hoje é isso, agora eu vou indo e até mais ver.